Chamava-se ela, Marinho, de sobrenome da Cruz E na aldeia onde vivia, sorria, vivia na paz de Jesus Tinha o amor a cair, seu coração a entregar Junto ao altar da capela, singela, onde é a paixão de jurar Num certo dia, veio a saber-se na aldeia Que o seu pastor lhe mentia, esse amor se lhe extinguia Como a luz de uma candeira Desceu divina, do seu amor a Maria Deixou-o ler e perdida, veio a cair desfalecida Num portal da moraria Sofreu a dor da amargura Perdeu o viço e a cor E não voltou a aventura A tradução da ternura do amor do pastor E hoje procuro o Samaria Que é da Cruz por seu fadeiro Uma rosta no amor a Maria A cruz da agonia A cruz do calvário Que ainda canta Uma canção quase morta Mas o instrutor na garganta Ou isso já quando ela canta Quando passo à sua porta Não te ardo ao dia Em que ela enfim já vencinha Terminarei a agonia Arrastar na moraria Toda a cruz da sua vida Não te ardo ao dia Não te ardo ao dia Em que ela enfim já vencinha Terminarei a agonia Arrastar na moraria Toda a cruz da sua vida Toda a cruz da sua vida